Um cubo, seis faces. Em três faces, frases célebres que você gostaria que fossem suas. Nas outras três, imagens que você ache bem criativas. Chegou a hora de você montar a sua Wikipedia da criatividade. Em cada face desse cubo, a sua face. Um detalhe, você pode imprimir o seu cubo. Comece agora!